Quando nós falamos sobre os nossos filhos, eu tenho certeza que você também aí do outro lado quer sempre garantir o melhor atendimento médico possível a eles. Eu sou a Verônica Neves, eu sou corretora de seguros e hoje aqui no canal da Carmel Seguros eu quero trazer algumas informações sobre os principais hospitais infantis aqui de São Paulo. O primeiro desses hospitais é o Hospital Infantil do Sabará. Esse é um dos hospitais mais procurados pelos pais aqui de São Paulo. É um hospital que já foi renomado, tem diversos prêmios e eles têm a capacidade de oferecer todo o atendimento para crianças. Tem um pronto-socorro 24 horas por dia, equipado com diversos profissionais especializados em pediatria e uma equipe também preparada para atender exclusivamente crianças. Depois nós temos a Rede São Camilo. A Rede São Camilo tem três hospitais e as unidades de Santana e da Pompeia têm locais apropriados com decoração voltadas para crianças e profissionais também focados em pediatria que são capacitados para atender crianças de todas as idades. Um dos grandes hospitais também procurados por pais de crianças é o Hospital da Criança, que fica localizado na região do Jabaquara, na zona sul de São Paulo. Esse hospital também tem uma equipe preparada para atender casos 24 horas por dia com pronto-socorro pediátrico. Também tem uma UTI equipada, preparada para atender crianças. Quando nós falamos sobre o atendimento pediátrico, a Rede DOR, ou seja, a Rede dos Hospitais São Luís, também é bastante procurada pelos pais, não só para o atendimento infantil, mas também para o atendimento de maternidade, porque a Rede DOR tem uma das melhores redes de UTI neonatal no país. Então vale super a pena investir um pouco mais para ter acesso à Rede DOR se você tem uma criança pequena. E se você procura um hospital pediátrico na região da Avenida Paulista, nós temos o Hospital Santa Catarina, que é uma das melhores opções de São Paulo e também conta com uma UTI neonatal e UTI pediátrica em São Paulo. Esse vídeo ficou um pouquinho concentrado na região da zona sul e centro de São Paulo, mas se você é pai, mãe, tem uma criança que é da sua responsabilidade e quer conhecer melhor outros planos de saúde que também oferecem atendimento personalizado para crianças, venha fazer a sua cotação. Nós temos planos como São Miguel Saúde, São Cristóvão, entre outras alternativas que eu tenho certeza que vão atender muito bem as necessidades de qualquer criança. Não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e também acompanhar para que você veja outros vídeos que nós já publicamos aqui e que talvez esclareçam algumas dúvidas que você ainda tenha sobre esse assunto. Até o próximo vídeo! Legenda Adriana Zanotto